Boa tarde, galera. Eu tinha dito que eu não ia gravar hoje, mas postar vídeo hoje, aliás. Mas vem assistindo o vídeo do Pirula, em que ele falou junto com dois convidados sobre o mapa da educação, sobre os problemas de muitos lugares. Os professores nem são formados, só por ter um conhecimento melhor, já atuam na área como professor. E a questão da marginalização salarial, mas isso é uma questão que eu vejo que é social, de forma geral. Porque o aluno, desde criança, ele é motivado para quê? Estudar para ganhar dinheiro. O pai, a mãe, o responsável, sempre fala, toca, na mesma tecla para a criança. O negócio é o seguinte, você tem que estudar para ser alguém na vida, financeiramente falando. E a questão da profissão de professor, se é tão mal vista, inclusive por esse deputado citado por eles, é que muitos estão fugindo do curso de licenciatura. Porque, por que, por causa dessa lógica, já inserida nas crianças desde pequeno, que você tem que estudar para ser alguém na vida, formar para ser médico, formar para ser engenheiro, formar para ser contador, formar para ser qualquer coisa, menos professor. E, de preferência, formar para as áreas que popularmente dão dinheiro, que o cara fica rico. Onde todos sabemos que professor, principalmente professor da educação básica, o salário dele é de fome. Por isso que a maioria dos professores trabalham três, quatro períodos para ter um salário razoável. Isso é público inautório. Mas, dentro especificamente da área de história, o problema é pior ainda. Até porque os governos têm medo dos alunos conhecerem a história. Por quê? A história verdadeira, a história que eu comparto, não estou dizendo que é... Melhor, perdão, dizendo, a história, de fato, deve ensinar o aluno a ser crítico. Principalmente em se tratando de história do Brasil. O aluno, ele tem aquela concepção de que a história é manipulada. Isso, é aquilo. A história é chata. Por quê? A sociedade foi condicionada a acreditar nisso. Hoje em dia, nas escolas, a grande maioria, os professores que são formados em história, que ministram a aula de história, são obrigados a colocar um textuzinho no quadro, ou imprimir um texto, entregar para os alunos com a questão, com questões relacionadas e dar mastigadinho as respostas para os alunos. Sendo isso, que não é estudar para obter o conhecimento histórico. O professor, ele tem que dar o norte, sobretudo no que tange a história. O norte para o aluno. E algo que está sendo impedido nas escolas. Quem quer fazer o diferencial no campo da história, em todas as áreas do conhecimento, tem mais dificuldade em inserir no mercado de trabalho. Por quê? Incomoda o sistema. Porque se o povo conhecer a história, o povo ter uma educação de excelência, o sistema seria transformado. Teríamos uma sociedade mais igualitária, mais justa, menos violência, uma saúde pública que prestasse. Tudo iria ajudar com a educação de qualidade. Porque melhores médicos, os médicos, por exemplo, passaram por uma escola. Os advogados, passou por uma escola. Os políticos, pelo menos a grande maioria, que tem alguns semi-analfabetos, que vocês sabem quem é, passaram por um banco de escola. Por isso que penso que é de grande valia a temática do vídeo do Pirula. E parabenizo a ele e todos os dois participantes. um do canal Revisão e a outra menina lá. E agradeço por você ter trazido esse tema de grande valia para a sociedade. E no mais, galera. Falou!